Música Quem já foi assistir a apresentação de um balé nunca imaginou como é os bastidores Pois agora o programa Estilos TV mostra pra vocês os bastidores do balé a flauta mágica Confira comigo Música Eu estou com a Lúcia Helena, ela que foi cria de Reinaldo Farai, dança balé, a filha dança balé, a neta E participando agora da flauta mágica, como é participar dessa dança? Olha, é um sonho voltar aos palcos, relembrar a minha época com Reinaldo e agora com Ana, que também foi cria dele E é um verdadeiro sonho, porque eu dancei com a minha filha a primeira vez que ela dançou E agora é a primeira vez da minha neta, e eu vou estar no palco, misancenia Eu não vou propriamente dançar, né? Porque eu faço papel de mãe, então sou meio gesticulando E eu danço pouco, pouca coisa E os bastidores, a questão da euforia antes da apresentação, como é que é? É a melhor parte Olha, eu sempre digo que tanto no balé como no teatro, os bastidores é a melhor parte É a divisão, sabe? A gente se ajuda, um ajuda o outro Um apinta o outro, alguém esqueceu de um glitter, de um grampo Qualquer coisa, tá sempre uma ajudando a outra E como é, Ana, essa produção que antecede a apresentação de um balé? É, na realidade a gente tá desde julho, né? Que a gente tá trabalhando, né? Com os bailarinos, né? E realmente é uma tarefa muito difícil Não é fácil, porque é uma produção grande, né? Apesar de nós já termos feito produções ainda maiores Mas o balé, como é a flauta mágica, é uma coisa mais campestre É um balé mais, né? Mais, mais, mais... Não é tão luxuoso, né? Então, foram durante esse tempo, desde julho até agora Na montagem, figurino Aí é um trabalho, pra mim é muito prazeroso Porque a gente viaja, né? A gente começa a ver dos figurinos A gente vê da história, o que a gente vai fazer Porque a gente tem que adequar, como é balé de repertório A gente tem que adequar à nossa realidade Adequar à escola Porque nós temos crianças desde três anos de idade dançando Então, a gente tem que começar a fazer o roteiro Pensando exatamente nessas crianças, nessa faixa etária, entendeu? E a gente vê a movimentação dos bastidores, né? E a agitação, as pessoas ficam numa agitação muito grande, não? E agora eu tava, às vezes, perguntando pro John Que é o bailarino principal Tá nervoso? Eu disse, não, eu tô ansioso Eu digo, eu também Porque a gente quer ver Eu digo que o ensaio geral, eu não gosto muito Porque é muito complicado Você... É uma vez só que a gente ensaia Então, por exemplo, a gente já fez marcação de palco Agora tá as crianças fazendo marcação de palco Porque é uma história que não para É contar uma história, não para E os pais participam ativamente, os avós E eu encontrei a Jacira Caldas, ela registrando todos os detalhes Jacira, como é pra você participar, assim, desse momento que antecede a apresentação do balé? Olha, é muito emocionante Porque eu acompanho desde os dois anos da minha filha, que também está dançando Hoje está dançando A minha filha e a minha neta E eu costumo, na costureira, ver os adereços, ver as roupas, a maquiagem, fotografar o antes e o depois, o make-up Enfim, é muito gostoso, é muito emocionante, não tem descrição Eu estou com a Juliana Sannes Ela que é uma das bailarinas principais da flauta mágica E Juliana, como é pra você ver esse momento da questão dos bastidores, dos ensaios pra apresentação em si? Bom, é muito bom, né? Porque todo esse tempo que a gente estava ensaiando A gente vê, assim, com o cenário, com a roupa, com a maquiagem A gente olha se transformando, né? Porque antes, quando a gente ensaia, a gente só imagina, né? E agora a gente vê tudo já mesmo acontecendo E ao mesmo tempo fica aquele sentimento triste, né? Porque está acabando, né? E é muito bom esse tempo todo de montagem, de ensaio A amizade que a gente cria, né? Os laços que a gente cria, então é muito bom Há quanto tempo você faz balé? Olha, eu comecei desde criança, né? Mas eu sempre parei, assim, direto mesmo Eu estou com uns seis anos E é bom? É muito bom, eu adoro É assim, a gente esquece dos problemas do dia a dia, né? A gente chega na sala de aula, olha outras pessoas E faz, e relaxa Então eu sou apaixonada pelo balé Eu adoro Luzia, eu sei que vocês agora estão fazendo a marcação no palco E como é que funciona isso? É o seguinte, porque a gente trabalha, né? Há meses dentro da escola Que tem um espaço Quando chega no teatro A gente faz uma marcação Para saber onde que vai ficar novamente nos lugares Com os grupos, né? Geralmente a gente faz com os solistas Faz com o corpo de baile E trabalhar todos os integrantes de um balé Como é depois ter que todo mundo dançar na mesma sintonia? É, como eu digo Sempre é trabalhoso, mas é muito gratificante, né? A gente trabalha com criança a partir de três anos de idade Então tem de três, tem de quatro, tem de cinco A gente tem pessoas que já são mães Que estão dançando no espetáculo Nesse espetáculo a gente tem pais de alunas Que estão com a gente no elenco Tem mães, tem avós Mas é sempre gratificante, né? Eu acho assim, que é um trabalho que a gente faz diariamente Em sala de aula E em seis meses, né? Que é um trabalho que a gente monta Para montar o espetáculo do final do ano, né? A gente vê você trabalhando com as meninas aqui no palco Fica imaginando, será que isso vai dar certo na hora? Mas sempre dá certo? Sempre dá certo É uma questão de disciplina De determinação dela Então a gente sabe que dá sempre certo E aí 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 E aí